Por um acaso, você aí sabe o que Sonic 3D Blast fazia pra te enganar quando o jogo simplesmente travava? Ou então como de fato funcionam os trens nos videogames? E sobre os castelos infinitos em Super Mario Bros, tem ideia de como foi programado? Caso não, aguenta aí que hoje é dia de desvendar mais alguns truques curiosos que os devs utilizam pra enganar totalmente o jogador. E claro, se gostar do conteúdo, não esquece do like no final do vídeo e se inscreva se quiser continuar acompanhando. Tamo junto e bora pro vídeo. Se você levar em consideração o tamanho de Ocarina of Time, vai sacar na hora que esse é um dos jogos que mais possui truques pra economizar memória. Tanto é que quando a câmera do jogo tá fora da visão que a Nintendo programou pra você enxergar, véi, acontece de tudo. Tipo, a gente já viu aqui no canal o mergulho dolorido que o shake deu na terra. A ilusão de ótica na fight contra o Phantom Ganon, já que, não, ele não entra no quadro de verdade. No entanto, o alvo de hoje são os NPCs menos importantes do jogo, principalmente quando você não tem a visão deles. Saca só, olhando pra carinha de cada um dos bonecos assim, você nota que... É, são feios mesmo, não dá pra defender. O problema, filho, é que a coisa fica muito, mas muito pior que isso. Tipo, pode até não parecer, porque o chão, as casas, o céu, são tudo imagens de fundo, fixadas, então não chega a pesar na hora de renderizar. Só que assim, cada NPC do cenário é formado de polígonos e eles sim pesam pra caramba. Ou seja, se tudo fosse polido, bem feito, igual ao Link, seria só impossível pro 64 rodar, tá ligado? Por isso, o grande segredo que a Nintendo usou aqui foi reduzir a qualidade de todos os elementos 3D fora do seu campo de visão. O detalhe é que essa redução foi num nível tão drástico que, mano, dá medo só de olhar. É, véi, como esses NPCs em específico ficam de costas pro Link, é aí que a qualidade gráfica foi pro inferno mesmo, né? Mas não dá pra culpar, porque se até em Spider-Man, lançado pro PS4 em 2018, os caras economizaram desse jeito em alguns NPCs do jogo, até que isso não tá tão ruim assim, né? É, na real que tá assim. Por acaso, alguém aí sabe como diabos funcionam os trens em jogos? Eu pergunto por que quase todo jogo tem um trem, seja um plano de fundo, como em Resident Evil 0, ou um totalmente feito em 3D, como em Uncharted, por exemplo. O fato é que cada jogo tem seu próprio truque pra fazer o trem funcionar. Tipo, em Splinter Cell Pandora Tomorrow, você começa uma missão exatamente em cima de um trem. E só olhando não parece ter nada de errado, né? Eu também acho. No entanto, quando você dá aquela hackeada na câmera do jogo, nota que... Ainda não parece ter nada de errado. Um trem muito bonito até. Pois é, mas quando você invade o trem do inimigo, é que o negócio começa a ficar interessante. É, o trenzão mesmo sumiu. Só ficou alguns efeitos de movimento e um único solitário vagão. Mas existem outras perspectivas também. Tipo, aqui você é um agente espião, então pra se manter em stealth, você precisa se pendurar do lado de fora do trem. E nesse momento, mais alguns detalhes do que era pra ser um trem, acaba sendo renderizado. Mas nada parecido com o que era antes, né? Outra coisa interessante de se notar é que do lado de fora, o caminho que o trem percorre vai se repetindo sempre que ele atinge um determinado spot. Mas como tá escuro, você quase não enxerga esse efeito de repetição. Mas não. O caminho não é infinito. Já em Animal Crossing, a técnica utilizada no trem foi um tanto diferente. Saca só, no jogo você utiliza esse meio de transporte pra ir de cidade em cidade. E apesar de você não poder se movimentar durante a viagem, olhando através da janela, você tem a sensação que o bagulho tá andando, né? A paisagem vai passando até que a viagem termine. E ok, mas caso você dê uma olhadinha em como o cenário foi programado, vai perceber que o esquema foi bem mais humilde do que parece. Já que o trem mesmo, ele meio que não existe. Só metade de um vagão foi feito. E a linda paisagem é exibida literalmente através de dois quadros posicionados. E o que dá a sensação de movimento são as plantinhas correndo em loop. E mais nada. O resto simplesmente não existe. Um dos grandes mistérios pra quem jogava Super Mario Bros nos anos 80, 90, sempre foi como funcionam os castelos desse jogo. Porque apesar de tudo ser muito parecido, até repetitivo pra uma galera aí, os castelos do mundo 4, 7 e 8 possuíam mecânicas diferentes. Que sério, parecia até bruxaria na época, mano. Por exemplo, quem nunca soube de alguém que correu, correu, correu mais um pouco por todo o castelo e só... morreu quando o tempo acabou. E aí, em outra ocasião, você via alguém terminar o mesmo castelo em, sei lá, 30 segundos. Era sem dúvida um treco curioso. Tipo, imagina quantas pessoas não pensaram que o cartucho tava com defeito. O que podia ser verdade, né? Afinal, o castelo era infinito, pô. Mas a real é que tem explicação. E pra facilitar o entendimento de todo mundo, bora usar o castelo 4 como exemplo. Pela imagem, você percebe que a estrutura foi dividida em três cenários, três partes. O cenário A, que cobre duas opções de caminho. O de cima ou o de baixo. O cenário B, onde você tem três caminhos diferentes. E o Bowser no trecho final. Ok, muita gente ainda acredita que o jogo te teletransporta pro início, caso você escolha o caminho errado. No entanto, não é exatamente isso que rola não, velho. Na verdade, o que ocorre aqui é uma simples repetição de cenário. E essa repetição é acionada em pontos determinados da fase. Ou seja, no exemplo de agora, se você passar por esse spot aqui, estando no caminho certo, o cenário B é ativado. Agora, caso você esteja no caminho errado, vai refazer o cenário atual até acertar o caminho. E a maior prova disso, você vê observando os sprites que estão spawnados na tela. Se você reparar bem, vai notar que caso o jogo tenha que repetir o início de um cenário, os inimigos vão sumir. Já que, originalmente, eles não aparecem no início das fases. E essa mesma regra vale pros castelos do mundo 7 e 8 também. É simples, mas tem muita gente que não sabia como esse esquema funcionava. Deve ter um pessoal aí esperando alguma bizarrice de Sonic Adventure. Mas, hoje é dia de Sonic 3D Blast e a genialidade escondida por trás de cada cartucho do jogo. E não, eu não vou falar sobre o fato desse 3D ser um 2D, na verdade. Até porque, acho que hoje em dia, todo mundo já tá familiarizado com as incríveis técnicas de pré-render dos 16-bits, né? Pois é, o segredo curioso envolvendo esse game tá exatamente em um ponto do jogo onde você não deveria ter acesso. Mas, por que, giraia? Simples, ele só acontece se o jogo travar totalmente. Pra ficar mais claro, seguinte, antes de um jogo ser lançado de forma oficial pra um console, naturalmente, ele passa por um processo de controle de qualidade pesado. Tudo pra garantir que o game seja jogável do início ao fim, que não tenham falhas absurdas que impeçam o jogador de terminar, e etc. Ou seja, se a empresa encontrasse um bug grave no jogo, eles mandavam um relatório pros devs corrigirem o erro até o jogo ficar no ponto pra ser lançado. Até aqui, beleza, né? Então, beleza. O que o Sonic 3D Blast tem de especial não é a falta de bugs, mas sim a forma como a Traveller, empresa que desenvolveu o jogo, disfarçou todos os travamentos e bugs. Porque, geralmente, quando um jogo trava, ele trava hard mesmo, com erros gráficos e tudo mais. Agora, quando o Sonic 3D Blast travava, era isso aqui que aparecia. Sim, eles criaram um sistema onde, no exato momento em que o jogo travaria, uma tela secreta era exibida, te parabenizando por ter descoberto o segredo do jogo. Sendo que, na verdade, isso só apareceu porque o jogo... deu pau mesmo. E aí, esse Sonic passou tranquilo pelo controle de qualidade, já que, quando o jogo bugava, você ganhava um prêmio por isso. Me fala se existe coisa mais genial que isso. Eu acho que não. Esse próximo não foi descoberto hackeando a câmera. Não, na real que nem precisou, porque os bugs de Fallout 4 revelaram alguns segredinhos interessantes de como os bonecos ficam quando estão dentro de uma Power Armor. Existem várias armaduras diferentes no jogo, e como o nome sugere, elas aumentam a força do usuário em geral. Mas beleza, porque isso todo mundo sabe. O que a gente não sabia era como um ser humano normal ficava dentro de uma armadura dessas. No entanto, alguns bugs do jogo, principalmente nas versões beta ainda, faziam com que a armadura meio que desaparecesse quando um NPC estava dentro dela. E aí, irmão, você percebia como a Bethesda deformou o povo pra caber dentro de uma Power Armor? É, véi, que coisa horrorosa, né? Era melhor nem ficar sabendo-se, pá. E valeu demais aos novos parceiros do canal, o Arthur Rabel, que renovou, e ao novo Shidoshi, Roberto Shoiko. Tamo junto. E os novos senseis, Matheus Martins, Coisa de Demente, Mr. Tobey, Teka Shed, Gustavo Godoy, WFX, Alessandro Alves Rios, Yuno de Gurechaaf, e Gomes Gameplays. Muito obrigado a cada um de vocês. Se gostaram, deixa um like, se inscreva no canal, tamo junto, e até a próxima.